E agora pensando em carro mais acessível, vamos falar do novo veículo elétrico mais barato do Brasil. O Olhar Digital acompanhou bem de perto o anúncio. Vamos agora com André Fogaça. Pois é, a BYD trouxe para o Brasil o BYD Dolphin, que é esse carro que está atrás de mim e que eu andei aqui um pouquinho. E ele sim é o carro elétrico mais barato que você encontra hoje no Brasil. O posto é do QUID ETEC e do ICAR, da CAOA, que agora está no lugar dele. Deixa eu explicar primeiro do carro e depois eu conto o preço. Ele sim é um carro urbano, ele não tem pretensões de ser esportivo, mas faz 0 a 100 em pouco mais de 7 segundos e chega a 160 km por hora. Então dá para andar em qualquer estrada do Brasil, respeitando a lei, e sem dificuldade para ultrapassar um carro, porque esse torque é instantâneo. No motor são 96 cv e 18 kgf de torque. Ele tem bateria Blade de 44,8 kWh e é o suficiente para dar cerca de 400 km com apenas uma carga. Dá para carregar na tomada convencional de casa com 3 pinos, entre 10 ou 220 volts, mas no carregador rápido a brincadeira sai de 30 a 80% em apenas 25 minutos. Claro que você vai ter que encontrar um carregador desses e são poucos, mesmo na cidade de São Paulo. Bom, ele tem tecnologia bacana, ele tem piloto automático, ele tem tela da central multimídia que gira, vai para um lado, vai para o outro. Tem internet 4G dentro dele, vem com 2 GB por ano por 2 anos de graça para você usar. Tem aplicativo para poder ver se, enfim, quanto tem de bateria, mesmo que você esteja longe, onde você estacionou o carro. Tem GPS, não tem Android Auto, não tem Capital CarPlay, esse é um problema e não é o primeiro da BID que tem esse dilema. Mas tem mapa, tem Spotify que você pode acessar pela tela da central multimídia. E agora sim eu falo quanto custa R$ 149 mil em R$ 800. R$ 100 mais barato que o Quid Etec e R$ 100 mais barato que o iCar da Caoa. Então agora sim, o BID Dolphin é o carro elétrico mais barato do Brasil, pelo menos por enquanto. Agora é dia 28 de junho de 2023, talvez depois do lançamento dele, o pessoal aí da concorrência move os pauzinhos para voltar para o patamar de carro mais barato. Mas por enquanto, o título é dele. Sou André Fogaça, a gente se vê na próxima, aqui direto de São Paulo. Até mais. Uma expedição vai colocar fim a uma grande rivalidade entre a América do Sul e África. Vamos ver porquê. Quem é maior, o Rio Nilo ou o Rio Amazonas? Uma expedição especial quer dar um ponto final a essa dúvida. Ela vai explorar a selva da América do Sul usando muita tecnologia e sustentabilidade. Um dos grandes destaques dessa aventura, liderada pelo brasileiro Yuri Sanada, são os barcos movidos à energia solar e a pedal para os momentos nas águas do incrível Rio Amazonas. Os veículos vão contar até com um sensor para medir distâncias e estrutura à prova de balas, já que serão exploradas regiões bem isoladas. Sanada diz que o objetivo vai além de mapear o rio, que tem quase 7 mil quilômetros de extensão. A expedição vai explorar, por exemplo, as nascentes dos rios Apurimaki e Mantaro, e quer ver bem de perto toda a natureza ao redor. Batizada de Rio Amazonas, do gelo ao mar, a aventura vai começar em abril do ano que vem, e tudo vai ser filmado, para virar um filme documentário depois. Atualmente, o Amazonas é conhecido como o rio com mais água do mundo, mas ainda tem gente que discute se ele ou o Nilo é o mais cumprido. E um dos pontos mais críticos dessa discussão é que não existe um acordo sobre onde começa e termina o Amazonas.